E aí, hoje eu preparei uma aula para vocês sobre conflitos no Oriente Médio, só que a gente vai fazer o caminho inverso. Ao invés de eu detalhar para vocês todo o conteúdo, a gente vai fazer um trabalho de pesquisa, a gente vai inverter a ordem aqui. Então, vamos lá, começar. Vou pedir que vocês tenham atenção quando vocês forem fazer as pesquisas, analisem as fontes, analisem direito na charge, as imagens, os mapas que eu inseri aqui. De antemão eu vou disponibilizar para vocês na sala Google, tá bom? Para que vocês possam ter esse acesso. E lá também eu vou deixar alguns links, né, que possam estar ajudando vocês na hora de produzir, certo? Ó, conflitos no Oriente Médio e Estudo Dirigido. A gente já fez isso várias vezes em sala e não poderia ser diferente, que é uma maneira de vocês buscarem esse aprendizado, buscarem esse meio de pesquisar, de estudar. Então, a gente começa querendo saber o conceito de algumas palavras, né? Então, eu gostaria que vocês pesquisassem a diáspora judaica, o que foi essa diáspora judaica, antissemitismo, sionismo, holocausto, sunitas e xiítas. Professora, a senhora quer com quantas linhas? Gente, é só o conceito, certo? Não precisa criar uma história, né? É só o conceito, ou seja, só o que é, o significado da palavra, beleza? É assim que é para vocês fazerem. Onde eu preciso fazer, eu tenho que entregar? Não, registra tudo no caderno, deixa tudo lá arrumadinho, porque nós vamos precisar disso para o plantão, vai dar conta, Chico? Tá certo? Desculpa, o plantão de dúvidas, ok? Ó, vamos começar, né? Não pode faltar, porque geografia trabalha muito com a questão visual. Aí tem aí, Oriente Médio, atenção permanente, tem alguns países em destaque, né? Quero só orientar aqui, o Monte Sinai, ele faz essa separação do Egito, Asiado para o Egito, a parte da África do Norte, isso tem a influência da questão religiosa, né? Culturalmente falando. E aí, eu gostaria que vocês analisassem a chamada, né? Da manchete, de quer dizer o quê? Atenção permanente. O que que é permanente? O que que faz esse território, é ser tão tenso, conflituoso? Observe que a imagem tem um barril de pólvora. Por que que é um barril de pólvora, né? E aí, a pergunta é, com base na imagem, construa um parágrafo explicando-a, né? Você vai explicar essa imagem, mas sempre ligando a notícia, a manchete. Tá? Então, assim, os critérios, mínimo de cinco linhas, ter o senso crítico e a abordagem correta do tema. Não fuja ao tema, certo? Escreva direitinho, pesquise, leiam outras fontes. Por quê? Repito para vocês, por que que o alimento de média a atenção é permanente? Tá? Olha aí a outra, né? Análise cartográfica. Veja os destaques, a gente está falando de Palestina e Israel. Certo? Então, observe bem essas chamadas das imagens. Sabe-se que o território do Oriente Medo é considerado o barril de pólvora, motivado por conflitos internos. Ao analisar o mapa ao lado, o mesmo nos provoca com as dimensões. Observe que as dimensões, elas foram mudando, né? Alinhando o mapa ao conteúdo da página 181, tomem como referência esse conteúdo que estava no livro de vocês. Professor, eu posso buscar outras alternativas? Deve? Deve, certo? Organize em tópicos, olhe, em tópicos, os acontecimentos da questão da Palestina. Eu quero saber como é que se deu essa questão da Palestina. Observe que ela foi perdendo os territórios. Por quê? Para quê? Né? Que relação é essa que existe em Palestina e Israel. Em? Os critérios. A abordagem correta do tema. No mínimo, seis tópicos. No mínimo, tá? Coerência e senso crítico. Tá bom? Então, organiza direitinho o que vocês estarão pesquisando. E pontuar em, no mínimo, seis tópicos. Vamos para esta daqui. É uma notícia, né? Ó. Liga a árabe e pede que a ONU dê a ação na Síria. Olha, veja só. Arábia Saudita e Emirados Árabes. Quero lembrar você que a Arábia Saudita e Emirados Árabes faz parte, né? Do Golfo Péssico. Aí é onde está concentrada as maiores reservas de petróleo do planeta. Na Síria não é diferente. Tentaram pressionar por resposta militar. A fonte, né? É da Veja, 2020, 2013, mas acessado recentemente. Então, veja. Após a leitura da notícia acima, observe que a mesma traz alguns grandes momentos e organizações do orientamento. Destaque e costura. Veja. Ele está falando de Liga Árabe, de ONU, da Síria, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Vocês vão fazer esses destaques a partir disso, dessa pergunta, dessa notícia. E aí vocês vão construir, né? O que é essa Liga Árabe? O que é a ONU? Síria, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Estou aqui já ajudando vocês. Então, vocês vão construir, vão produzir em cima dessa notícia, né? A relação dessa Liga Árabe com esses países. Por que a Liga Árabe, né? E por que a ONU? O que é que a ONU pode fazer por esses países? Certo? Compare, com base nas imagens, os acontecimentos históricos. Gente, pegue essas duas imagens aqui, ó. Elas não são iguais de antemão, certo? Tem que abordar corretamente. Observe que na Guerra dos Seis Dias, eu gostaria de deixar muito claro aqui, existem duas situações que estão relacionadas a relevo. Península do Sinai e as Colinas de Golã. Eu quero chamar a atenção para esses dois pontos. Por quê? O que é que esses dois pontos podem estar nos ajudando na hora de fazer esse comparativo? Porque, veja o seguinte, a que às vezes é uma questão natural, é um impedimento. Assim como essa questão natural pode ser também uma forma de fazer com que o adversário, né? Nesse sentido de conflito, ele pode estar a salvo, né? Analisando bem aqui esse mapa. Então, olha. Destaque para Jerusalém, que Jerusalém é considerado um território neutro. E por que Jerusalém é um território neutro? Observa que essa parte aqui que é toda ligada a Israel, ok? Faixa de Gaza, canal de Suez, que é muito importante. Nesse canal de Suez está ligado à Ásia e à África, certo? E aqui a guerra do Yom Kippur. Por que essa guerra? Olha a manchete. Por que essa guerra mudou o Oriente Velho? De que maneira? Quais são as considerações que vocês precisam estar fazendo a partir dessa guerra do Yom Kippur? Então, observe. Sejam coerentes quando vocês estiverem fazendo as abordagens. Professora, quantas linhas? Gente, quando a gente compara, a gente tem que analisar tudo aquilo que pode trazer à tona esses comparativos. Tudo. Observem tudo. Façam as leituras. Busquem pesquisas, vídeos. O próprio livro didático de vocês. Então, façam isso. E deixem tudo registrado no caderno de vocês. O que foi essa guerra dos seis dias. E a guerra do Yom Kippur. Primeira coisa que eu vou fazer, vou orientar vocês. O que é que motivou cada situação dessa? O que foi que motivou? Qual é a motivação principal? Segunda coisa. O que isso trouxe de benefício? O que isso trouxe de malefício? Então, organiza esses comparativos a partir dessas chamadas, desses comandos. Certo? Então, a nossa atividade, ela está bem dinâmica. Porque vocês vão estar fazendo um crônus de tudo que acontece no Oriente Médio. Canal de Suez. Uma imagem de satélite. Muito interessante. Observe que ele está separando Ásia da África. Tá? Tem o Delta do Nilo. Certo? E aqui o Monte Sinai. De alguma maneira, aqui vai fazer essa separação. E o que é que a gente precisa? Gente, eu falei para vocês logo no início. Que o canal de Suez e, às vezes, unidades de relevo, rio, mar, a vegetação, ela pode servir ou de alguma maneira para organizar determinados territórios. Ou para confrontar, né? Servir de confronto. E no Oriente Médio, nas grandes situações, se vocês observarem, assim como aconteceu nas colinas de Golanda, o Rio Jordão, né? Vários outros ambientes, né? Do meio, eles funcionam dentro desse contexto. Então, observe. A abertura de canais é de suma importância para estruturar a economia, fronteiras, entre outros fatores. A presente, olha, a presente é a importância geopolítica. Gente, geopolítica. Porque o canal de Suez é importante geopoliticamente para o Oriente Médio e seus afins, ou seja, outras nações. Porque qual é a importância que ele tem, né? No que diz respeito às questões políticas, econômicas, a própria estrutura desse canal, né? O que é que ele viabiliza? São as relações comerciais? Existe um confronto, né? É uma barreira fronteiriça, é uma barreira natural? Então, traga isso à tona quando vocês estiverem falando do canal de Suez. Olha, outra coisa que a gente vai precisar trazer, todo mundo sabe que os Estados Unidos é uma nação que intervém diplomaticamente em quase todas as nações do planeta, né? E ela tem uma relação direta, né? Eu não vou pontuar aqui com vocês, porque vocês vão pesquisar. E aí eu gostaria que nessa questão aqui vocês trouxessem. Qual a relação dos Estados Unidos com a Guerra do Mirá? Por que que ele entrou? O que é que tinha de motivador, de agente motivador? Quais eram os benefícios que isso poderia trazer para os Estados Unidos? Seriam intervenção em outras guerras? Seria o comando de repente em outras nações, assim como aconteceu em vários lugares? Então, é importante que vocês tragam isso. Quais são os critérios? Repito para vocês. Abordagem correta do tema, né? Relacione direitinho, olha, Estados Unidos e Guerra do Iraque. Essa questão eu vou querer que vocês coloquem a fonte da pesquisa. Onde foi que vocês acharam? Vou dizer para vocês, nada de Wikipedia nem de Infopédia. Já falei para vocês que são fontes inseguras, né? Elas não trazem os dados corretamente. A gente já pontuou isso em outros momentos em sala de aula. Então, por gentileza, nesta aula não, tá? Nesta atividade não façam isso. Senso crítico, ou seja, pontue, né? Coloque as suas palavras nesta questão. Porque senso crítico é você também ter autonomia no que você pesquisou. Certo? E no mínimo, cinco linhas. Apenas cinco linhas, né? O mínimo. O máximo, professor? No máximo, dez linhas, tá? Mas assim, no mínimo, cinco linhas. Certo? Então, não faça menos que isso. Como se fosse apenas um parágrafo, não. Vamos tentar argumentar, né? Todas as nossas questões aí, elas servem para vocês argumentarem as atividades, tá? São questionamentos que vocês precisam trazer organizados. Dentre muitos conflitos, a Primavera Árabe provocou à comunidade internacional uma tensão sobre as questões políticas e sociais. Sobre este movimento, analise a charge abaixo. Interprete o termo Primavera Árabe e suas causas e consequências. Gente, se vocês observarem, são folhas, são flores vermelhas, jateadas aí, se vocês observarem. Tem um termo Primavera Árabe. Por que Primavera Árabe? Que questões políticas e sociais são essas, que vocês precisam trazer? Aí, nessa atividade, eu gostaria, nessa questão aí, texto, eu quero o texto aí agora escrito, certo? Organizadinho com tudo que está aí. Análise da charge, interpretar o termo Primavera Árabe, o que ocasionou e as suas consequências. Teve relação direta com outras nações? Que impacto social e político gerou, ocasionou, né? A importância da informação nesse momento, porque provocou a comunidade internacional. Então, consequentemente, houve a informação, a difusão da informação. Então, analise direitinho toda essa imagem para que vocês possam construir argumentos coerentes, certo? E aqui, eu gostaria que vocês pesquisassem e produzissem o texto de mínimo seis linhas. Como foi que aconteceu os conflitos civis na Síria? Foi a mesma coisa da Primavera Árabe? Não foi? Qual foi o agente motivador? Ainda persiste? As questões dos refugiados estão ligadas? Os conflitos civis na Líbia é a mesma coisa? Não é? O que foi, o que é que tem de diferente? A do Líbano, que está mais atualizada, né? Recentemente, sobretudo, por conta da explosão do Porto, né? E desencadeia outras questões aí. Então, gostaria que vocês produzissem direitinho, pesquisar. Gente, ó, todas as questões, elas são de pesquisa. Tá? Então, o que é que eu estou querendo? Eu gostaria que a gente está fazendo um efeito contrário. Vocês vão pesquisar e eu, no plantão, vou alinhar com vocês. O que tiver de errado, nós vamos aí arrumar com vocês, certo? É a ideia de vocês irem atrás do conteúdo, certo? É irem atrás da informação. Professora, qualquer informação? Não, gente, tem que infiltrar. De preferência, tentar buscar as informações mais recentes, em sites jornalísticos, que possam ajudar vocês na construção dos argumentos. Então, é importante ler, né? Então, não é no primeiro link, não. Vai vendo outros. Às vezes, um link está falando de uma coisa, mas tem um erro em uma linha, tem outro que está mais rico, então organiza tudo isso aí direitinho, certo? E, por fim, né, é a nossa aula. Repito para vocês, nós estamos fazendo um efeito contrário, né, de vocês tentarem buscar o que são esses conflitos no Oriente Médio, né? Comecem por essa chamada, conflitos no Oriente Médio. Por que que existem esses conflitos? Por que historicamente é conhecido dessa maneira? Por que existe intervenção de outros países, né? Por que que é considerado um barril de pólvora? Então, assim, é importante que vocês tenham isso bem alinhado, tá certo? No pensamento de vocês. Tenham cautela na pesquisa, organiza direitinho, bota no caderno, registra tudo. Porque eu estou aqui para ajudar vocês nessa construção, tá? Isso aqui é o que a gente chama de sala de aula invertida, né? Eu já pontuei as primeiras partes e estou mandando para vocês agora a forma de vocês estudarem. E aí a gente vai organizando a partir desse estudo dirigido. Beleza? A gente se encontra no próximo plantão, tá? Fiquem com Deus e estou com saudade de cada um de vocês. Beleza? Tchau, tchau!